Gente, um projeto de lei que está em discussão lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, ela prevê que empresas de transporte por aplicativo devem arcar os custos de acidentes envolvendo tanto motoristas como passageiros. Pra você entender melhor essa reportagem com o Ronaí Ferreira, vai explicar bem, pra gente ver o que lá de Brasília essa lei pode chegar e interferir aqui. Tem muita gente trabalhando com o aplicativo na nossa capital. Na tela. Após superar o impacto de um acidente em 2019, os três amigos relembram o fato. Foi quando voltavam de uma festa através de um transporte por aplicativo, que enquanto aguardava o sinal verde, na avenida Dom Severino, zona leste de Teresina, uma caminhonete bateu na traseira do carro. A força da colisão provocou ferimentos nos jovens e motorista do carro atingido. Débora fraturou o FEMO. Ela diz que o caso foi provocado por um rapaz embriagado. Apenas um parente se manifestou para ajudar. Para se recuperar, a vítima recorreu ao seguro DPVAT, que concedeu cerca de 3 mil reais. Não atendendo a necessidade, para cobrir os custos do tratamento, obteve auxílio de aproximadamente 35 mil reais, através da plataforma do veículo que a conduzia. No acidente, a gente não foi informado que a gente ia ganhar esse seguro. Eu consegui esse seguro porque uma pessoa sabia de como era o processo. Mas se fosse por mim, eu desconhecia, não tinha nem recebido até hoje. Já o Guilherme teve lesão na região da perna, exatamente na panturrilha. Bancou exames e remédios, sem ter nenhum auxílio para custear as despesas. Eu não tinha plano de saúde, né? Aí como eu também não procurei assistência nenhuma, e na hora também não pensei nessas coisas e tal. Aí eu só fui fazer o tratamento porque o médico me aconselhou a fazer, por causa que eu não estava sentindo minha perna no começo. Uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados, tem como relatou o deputado Fábio Abreu. Sugere a obrigação das empresas de serviços de transporte por aplicativo a bancar seguro de acidentes para passageiros. Além do DPVAT, para motoristas. Francisco Batista, presidente da associação que representa a categoria dos motoristas por aplicativo do Piauí, considera o projeto como uma boa alternativa. A gente esperamos que esse projeto seja aprovado, mas que seja aprovado aonde seja beneficente para nós da categoria de aplicativo, motorista de aplicativo, e que não prejudique nem o pai nem a mãe de família. Quanto a esse tipo de auxílio, a Amap destaca uma única plataforma que disponibiliza desses recursos. Pouca gente sabe, mas quando você aceita o termo da Uber, ele tem esse requisito, mas só vai pela justiça, você entrando na justiça e procurando esse auxílio pela plataforma. Eu acho que tem que ser responsabilizado, sim, e que tem que ter algum tipo de legislação que dê assistência a vítimas de acidentes assim como esse. Tem que ser com certeza, pelo menos para ser um apoio. Os motoristas de aplicativo já não ganham tanto dinheiro, já sofrem as penalidades dos impostos que estão em cima dos combustíveis, trabalham para sobreviver, e às vezes, obviamente, uma vez ou outra pode ter culpa, sim, e ele sendo responsável, ele arca com isso. Mas, por muitas vezes, ele não tem condição, ou então não tem a culpa, e acaba que o consumidor fica sobrando nessa história, e por muitas vezes, em situações péssimas, como foi mostrado na reportagem do Ronaí. A pessoa pode ter um acidente em um aplicativo, seja lá qual for, eles têm muita grana, e é uma responsabilidade mínima. Já levam tanto dinheiro daqui? Por que não ter compromisso com o consumidor? É o mínimo, como qualquer empresa física aqui no nosso estado tem com o seu consumidor.